Esse aqui é o quê? Está aí o prefeito de Caxias almoçando aqui no 17. Falei que eu vou falar aqui com o prefeito. Depois da reunião, depois da reunião lá do Banco do Nordeste, com as prefeituras de Timbiras, Coruatá, Codói, Caxias, onde nós estamos trabalhando para levar o benefício da agricultura para o nosso município. Agora estamos aqui no 17, almoçando para depois seguir para Roma e Caxias. Ok, então está aí o prefeito de Caxias, é hora de almoçar.